Beleza, beleza, galerinha! Olha eu aqui de novo, Jairo, pula, pula! E agora tem uma música muito, 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 muito bacana para vocês! É a música da bolinha de sabão! Eu quero ver quem vai estourar mais bolinha de sabão, tá bom? Vamos lá, vamos lá para a música bolinha de sabão! Gosto de brincar de bolinha de sabão Pulo, corro e danço, isso aqui tá muito bom Chamo os amiguinhos com o Jairo, pula, pula! Bolinha de sabão é nossa aventura! Gosto de brincar de bolinha de sabão Pulo, corro e danço, isso aqui tá muito bom Chamo os amiguinhos com o Jairo, pula, pula! Bolinha de sabão é nossa aventura! Bolinha de sabão, bolinha de sabão Assopro, faço bolha, estouro com a mão Gosto de brincar de bolinha de sabão Pulo, corro, corro e danço, isso aqui tá muito bom Chamo os amiguinhos com o Jairo, pula, pula! Bolinha de sabão é nossa aventura! Bolinha de sabão, bolinha de sabão É só pro faço bolha, estouro com a mão Bolinha de sabão, bolinha de sabão É só pro faço bolha, estouro com a mão Gosto de brincar de bolinha de sabão Pulo, corro e danço, isso aqui tá muito bom Chamo os amiguinhos com o Jairo, pula, pula! Bolinha de sabão é nossa aventura! Gosto de brincar de bolinha de sabão Pulo, corro e danço, isso aqui tá muito bom Chamo os amiguinhos com o Jairo, pula, pula! Bolinha de sabão é nossa aventura! Bolinha de sabão, bolinha de sabão Assopro, faço bolha, estouro com a mão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Assopro, faço bolha, estouro com a mão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Assopro, faço bolha, estouro com a mão Bolinha de sabão, bolinha de sabão Assopro, faço bolha, estouro com a mão E aí galerinha, gostaram da música Bolinha de Sabão? Eu falei que era bem bacana? É isso aí, tem muita coisa ainda, muita coisa bacana pra vocês, tá bom? E aí, vocês que não são inscritos no canal Se inscreve, compartilha, dá aquele like Convida os amiguinhos, tá bom? É isso aí, agora uma mensagem pra vocês A mensagem é o seguinte Vocês, galerinha, não podem ficar assim com as crianças É orgulhoso, não Tem que ser bem amigo daquela criança Daquele amiguinho, tá bom? Por quê? Porque um vai ajudando o outro É igual a formiguinha Vocês já viram as formiguinhas, como elas trabalham junto? Elas saem, ó, levando comida pra casa daquela filhinha E aí vão crescendo, 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 tá bom? Não pode ser chato Não pode fazer coisas erradas com os coleguinhas, tá bom? Tem que ser bem amigo, bem legal com os coleguinhas Por quê? Porque vocês mesmo vão crescer na vida, coleguinha Tá bom? Então, tchau! 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 Tchau, tchau.